Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tem vídeos novos todos os dias, às 2 horas da tarde. Hoje é, na verdade, hoje é quinta-feira à noite, vocês vão ver esse vídeo de amanhã, né, na sexta-feira. Então eu vou levar vocês hoje pra dar um rolê de moto comigo rapidinho até a casa do Aaron, tá? Pra gente entregar um negócio pra ele, o Aaron quebrou o celular dele. Eu tinha um celular aqui, mais antiguinho aqui, que eu ia vender, mas daí eu vou lançar esse celular aqui pra ele. É um iPhone, acho que é 7, se eu não me engano, mas tá inteirinho e tudo mais. E aí pra não deixar o moleque, né, adolescente sem celular, vou dar de tiozão de tiozão, vou levar esse celular pra ele lá. É um pretexto pra dar um rolêzinho de moto também. Dona Carolina não passou no mercado para comprar o tempero, então eu vou passar no mercado pra comprar o tempero também. Desculpinha. Bom, enfim, não é inscrito no canal, não quer perder... Cara, geralmente sexta-feira é um dia que a gente mais bate-papo, tá? Eu vou fazer a atualização do que tá rolando dos projetos e tal, tudo mais. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreve aí. Cara, desce dando like aí, dá essa força, por favor. Tô ansioso já, porque, velho, eu queria andar mais de moto, queria ter mais essa experiência, tá ligado? Só que o cotidiano em Sampa não me deixa, velho. Hoje eu precisava de carro, então não dá, porque hoje eu tinha que pegar câmbio, um monte de coisa, então eu precisei da Compestra, que vem me salvando. Mas bora lá, vamos... Eu vou mostrar uma novidade pra vocês, vocês vão ver depois todo o processo de instalação dessa novidade lá na Autosuper. Mas enfim, link da Autosuper aqui na descrição, tá? Não saiu esse vídeo ainda, senão também já colocaria ele na descrição aqui do vídeo. E vambora, vamos lá. Então a gente vai passar primeiro lá na casa agora do Aaron, daí depois a gente vai no mercado, só comprar um temperinho. E depois a gente vai fazer uma janta espetacular pra gente. Bora, vai. Aí, o brinquedo, ó. Nossa, é muito cabulosa, né? Bom, eu já vou falar pra vocês aqui, alguma das coisas que a gente fez aqui, velho. Nossa, vocês não estão ligados, velho. É muito cabulosa, é muito cabulosa. Deixa eu botar isso aqui rapidinho. Bom, vamos lá. Vocês vão ver todos os processos depois de montagem disso aqui, como que funcionou, tá? Deixa eu botar isso aqui assim, beleza? Ó, primeira coisa. O teu nome isso aqui. Felipe me explicou lá, depois vocês vão saber qual que é o nome. É um monoposto, é isso. Ele elimina o banco traseiro, tá ligado? Então isso aqui é uma peça, tá? Nossa, meu braço tá meio zoado, hein? Eliminador de rabeta. Deixa eu trocar essa placa. Tem até o vermelhinho ainda do caminhão que rolou ali. Mas graças a Deus, hoje não vai rolar nada, amém? Agora só vem muito mais o pneu aqui, né? Muito cabuloso. Bom, o meu preferido, tá aí, ó. Vocês vão ver lá no baixo. Mano, sem mais delongas, velho. Deixa eu já ligar ela, porque ela precisa esquentar. Velho, só esperar o vizinho ali. Pera aí, rapidinho. Que daí eu não vou causar, calma aí. Não vai ter jeito, velho. A gente vai ter que incomodar um pouquinho os vizinhos. Vamos lá, primeira coisa. Liga aqui. Tá aí? Já rodei um pouquinho, né? Tá, vambora. Tá. Vamos dar uma partida e agora eu vou botar vocês aqui, ó. Aqui. Aqui. Aqui o ABS fica piscando assim até fazer uma... Agora se eu faço aqui, ó. Ah! Para o alto. Depois eu vou botar um LED aqui, ó. Mas, ó. Era só um esquema de fusível. É, ó. Era só um fusível que tava queimado. Já vou deixar assim. A gente vem aqui, ó. Eu vou mexer agora nessa... Nessa... Nessa classinha, cara. Ó. Ela tá começando a esquentar. Drip 2. Drip 1. Drip 2. Mais tempo. Contraste. Alto contraste. Distil 1. Estilo 2. Estilo 3. Eu gostei mais do 1, viu? Beleza. Aqui a seta, a seta, a segredita, né? Vindo... Onde que é o modo de... Aqui, ó. Aí você vem nesse botão aqui, ó. M. E daí você vai mudando, ó. Pista. Rodino 3, certo? Pera aí. Cadê? Cadê o botão? Ah... Aqui é pra corrida. Ah, velho. Eu vou deixar pra esse daqui mesmo. Eu vou deixar pra esse daqui, que daqui... Os controles de... De estabilidade ajuda. Estabilidade, o poder de tração ajuda. Bom, já esquentou um pouquinho, se liga. Nossa, foi tudo tensão. Bom, bora dar o rolê aí, vai. Vamos lá entregar o celular pro ar. Olha lá, partiu. J거i. Jovem. Ajæ wel. Joa. Aloha. É. Alureapa. Bora dana. Tchau. Tchau. Daniá. Oto. Tchau. 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 Galera, olha velho, o motor fechou uma tensão Noite bonita E aí E aí E aí E aí Amém. Oi! Vira, 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 vira e virou, já vacilei aqui, olha a vacilada, olha a vacilada também. Se inscreva no canal. 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 Já que eu tô aqui... Vamos dar uma passadinha lá no postinho, né? É o que tá rolando por lá. É aqui pertinho mesmo? Mas é legal. Tá rolando por lá. Tá rolando por lá. Galera... Vamos ver o que os caras se encontram. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá pra frente e fazer a volta lá na frente. Vamos lá pra frente e eu já volto. Boa, beleza? Boa, beleza? Boa, beleza? Beleza? Legal, velho. Bom, vamos embora. Galera... 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 Puta, que tesão, mano. Bom, galera, vou ali comprar um tempero, eu já volto. Oi, velho. Gabriel, meu parceiro. Fala, garra. Beleza? Tudo bem? Olá, meu. O cara me reconheceu aqui, velho. Vim de moto hoje, mano. Olha o tombo da moto, cuidado, hein? Não, pelo amor de Deus, nem brinca, nem brinca. Ô, garra, eu preciso daqueles temperos prontos, tá ligado? De... De... Qual o nome? Você quer assim já, de misturado? Não, não. Tem um potinho que é azoteca com a tampinha azul. Que ele é de... Ah, tá bom. Cebola com alhos, tá ligado? É que da hora. Aí, ó, esses mesmos, cadê? É esse aqui, ó. Não, alho picado, não. Aqui, ó, esse. Não, ó. Alho e cebola picados. Pera, eu vou levar uns três aqui, porque isso aqui vale ouro, velho. Bom, manda aí. Aqui. E aqui. Pode botar aqui. Aí, valeu. Gab, obrigado, irmão. Tá com Deus, velho. Tamo junto, valeu, moleque. Praça. Bom, a galera do mercado aqui reconhece, legal, show de bola. Pera, eu tô indo com 300 temperos no bolso agora, que não tem onde carregar as coisas. Não tem um bagageiro aqui a moto. Deixa eu achar a chave agora e me preparar aqui de novo. E vamos levar o tempero pra casa. Já volto. Puta, cheio de água. Vamos molhar o tênis aqui, com certeza, né? Andar rápido, quer dizer, rápido. Andar mais ou menos rápido é fácil. Puta, vamos molhar a minha foto para a limpeza. Andar, ó, essas sujeirinhas aqui, ó. Isso aqui é sinistro. Correga muito. Ó, vou fazer um teste pra vocês, ó. Vou frear com a roda traseira. Vamos ver, escutar o barulho do ABS, ó. Ó. Isso aqui é o ABS entrando, ó. Pra ver de novo, ali, pra molhar aqui. Ó, não precisa dar sim molhado aqui, ó. Vou frear com a traseira, ó. Viu? Isso é o ABS, entendeu? Não sei, já, vai com regadinho. Fica com cuidado. Ó, vou fazer um negócio de motoboy agora, hein. Eita! Que da hora! É muito louco. Isso aqui é a entrada da Marginal. Com cuidado, aqui. Com cuidado. Beijo, beijo, beijo. 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 Nossa, essa saída agora também foi perfeita Olha a BS, olha a BS Desliga a BS, olha, 1, 2, 3, olha Viu? A mulher que demais, cadê? A mulher que demais, cadê? Que demais, que demais, que demais, que pesão de brinquedo Bom, bora levar os temperos pra casa, que foi isso que eu saí pra fazer Galera, já em casa aqui, mudança de planos, ó Ia rolar uma carninha, um feijãozinho, ia fazer um arroz aqui Só que Dona Carolina já jantou Então vou fazer um negócio mais simples Vou guardar tudo isso daqui, que eu já tinha deixado descongelando Você jantou Jantei o que? Você não jantou? Ué, se você já tá aí, você já jantou Não jantei não Você quer jantar, jantar, comida, comida? Ou uma tapioca? Tapioca de que? Tapioca, cara, de uma coisa nova De peito de peru com queijo branco Eu quero uma ou duas fatias? Do que? De peito de peru Beleza, e qual vai ser meu retorno em relação a isso? Por que você não me ligou? Você não ficou mais preocupada comigo? Não Eu saí uma hora de moto e você não falou nada? Não Por que? Porque você não dá atenção pra mim Eu não dou atenção pra você? Não Ela fica mexendo no celular O que? Que acusação leviana, cara Acusação leviana Isso aqui é presente pro meu sobrinho, tá galera? Isso aqui vai ser presente pro mamar Que eu ganhei, tá? Você dá um pra cada Um pro Thomas Isso, eu vou dar um pra cada um Problema é como é que eu vou fazer isso aqui pra um pra cada um Sendo que tem três motos de tamanhos diferentes Eu tenho que inventar uma história Que essa pequena tem uma história espetacular Essa média tem uma história média E a grandona tem uma história mais ou menos Tem uma maior aí? Sim Isso aqui se chama uma escala Grande, média e pequena Tá, deixa eu falar Será que você já estragou essa carne? Eu deixei ela... Nossa, meu, nossa, tá dando muito meu ombro agora Ah, não Eu não sei nem se eles vão Acho que o mamar vai gostar E o Thomas O Nini Eu acho que não vai gostar não Não, é Mamar e o Thomas Mamar e o Thomas Hein? Será que estragou isso aqui? Não, né? Dá pra deixar na geladeira até amanhã, né? Estragou o que, Lu? Você não comprou hoje essa carne? Comprei agora Então E era pra ter usado a outra que tá aqui E parabéns Você conseguiu quebrar isso aqui Ó, você viu que você quebrou, né? O meu pote Você quebrou meu pote aqui Como que você quebrou? Eu não quebrei Sim, senhora Ela nunca gostou desse pote Eu comprei no Mercado Leaf Lá lá Ela não aprova nada das minhas compras Nenhuma das minhas compras Embaixo Ah, então foi no microondas Ah, foi no microondas Foi no microondas Bom, beleza, galera, é isso Eu vou fazer uma tapioca agora então Aqui Acho que essa parte Se vocês quiserem Depois eu posso compartilhar O que? Lá no pão de açúcar da Pan-Americana Nossa, dei maior rolê Nos dois postinhos Foi irado Dei maior rolêzão Andar de moto na Leaf é maravilhoso Não tem ninguém Só que tem uns pedaços que estão molhados E aí, você vai deixar isso aqui? O que? Isso aqui assim? Ué, guarda Ué, guarda? Ué, guarda? Isso aqui eu posso ver que tá vazando, né? Isso daí não vale nada Isso aí é de acrílico Não vale nada Ah, porque o que vale Agora, beleza É, puta Eu sabia que ia vir essa bala Fazia tempo que a gente não tinha uma discussão de tapoer, velho Daqui vai pro lixo, né? Que tá vazando Cadê as tapoers? As minhas estão na minha casa Não tem nada seu aqui, é tudo nosso Ah, não Olha o céu Olha o libeito Olha o libeito O libeito Uh Está na mesa. Queria muito agora, sabe, ter o que, galera? Um negócio que chama jogo americano. Que fica embaixo do prato. Eu lembro que eu tinha aqui em casa. Sabe onde foi para namoro? No lixo. No lixo? Por que no lixo? Como que está a tapioca? Estava velho, queimado, arranhado, sujo, manchado. A gente tem outro? E feio. A gente tem outro? Tem. Eu fingi que tem. Ah, entendi. Como está a sua tapioca sem graça e sem requeijão? Gostosa. Está gostosa? Muito queijo, mas está bom. Muito queijo? Entendi. Bom, galera, é o seguinte. É assim que eu sou agradecido aqui nesse lar. Vou comer minha tapioquinha aqui maravilhosa. Para quem quiser ver... Está com 30% de desconto. O jogo americano lá, aquele dia você me fez. Não era um jogo horroroso. Horroroso, de gosto extremamente duvidado. Está muito bonito assim os seus procurantes. Galera, é o seguinte. Para quem quiser ver... Cara, dicas culinárias aqui, cara. Para quem mora sozinho aí, precisa de uns toques, cara, que funcionem muito bem. Depois clica aqui, ó. Vocês vão ver eu cozinhando aí uma carne moída tabulosa, muito boa. Membro dos conteúdos cozinhados para vocês. Clique aqui embaixo. Quem não é inscrito no canal ainda, clica na bolinha, vai fazer parte aí. Tamo junto. Beijo, bom final de semana para todo mundo. Valeu!